FLEBITO FERNANTS Puta que eu corri atrás, o nosso amor você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu, eu fiz de tudo E você não mereceu, não mereceu Desejo que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena e vai saber o gosto de a traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade de destruir a nossa relação Estou indo embora Ah, pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Ah, você foi incapaz FLEBITO FERNANTS Desejo que um dia você passe o mesmo E veja essa mesma cena e vai saber o gosto de a traição Porque eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade de destruir a nossa relação Estou indo embora Ah, pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Nossa aliança joga fora Ah, pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Você foi incapaz De me amar Nossa aliança joga fora